Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Estou de volta na área para fazer mais um vídeo para os caros senhores. Estão vendo essa rifa? É de um amigo meu. Ela custa R$ 5,00. Vocês podem ganhar uma camisa oficial do Vitória e vários prêmios. O link da rifa está na descrição. O treinador Léo Condé falou que pode usar o jogador Wellington Nem na próxima partida. Eu fico pensando, o Wellington Nem tem qualidade. É um jogador ainda jovem, tem 30 anos. Poderia ser útil para entrar no segundo tempo. Eu não sei por que não dá uma oportunidade a ele. Rodrigo Andrade sofreu mais um cartão amalero e Rodrigo Andrade está suspenso. Rodrigo Andrade não vai jogar contra o Mirassol. Então, Rodrigo Andrade está de fora do confronto contra o Mirassol. E outra coisa, dois jogadores que podem voltar ao time do Vitória. Léo Gamalho pode voltar ao time do Vitória contra o Mirassol. E outro que pode voltar ao time é o meia Giovanni Augusto. Então, Giovanni Augusto e Léo Gamalho podem voltar ao time do Vitória para a próxima partida contra o Mirassol. Olha, cara, nada contra o jogador Elber. Mas Elber, que veio do Jaguipense, é muito ruim. Trellas só jogou duas partidas e já marcou dois gols, que foi contra o Botafogo de São Paulo e contra o time do Atlético Uniense. Entre Santiago Trellas e Elber, eu prefiro Santiago Trellas. Mas vou falar a verdade. O Vitória ainda precisa contratar bastante jogador. Eu acho que o Vitória ainda precisa contratar um meia, um atacante e também o Vitória precisa contratar, quem sabe, mais um volante e um lateral. Porque a Série B é um campeonato longo. Então, você precisa ter peças boas no banco. Aí eu tenho 11 titulares bons. E quando perder uns 3 ou 4 titulares, tem que ter 4 jogadores no banco para entrar e o nível e a qualidade continuar a mesma. Então, galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui.